Pessoal, vamos falar sobre as reações à adoção do Bitcoin por El Salvador. Vocês sabem, El Salvador já declarou que o Bitcoin é moeda nacional. Na verdade, a lei diz que vai começar a valer em 90 dias, mas já está valendo, já foi aprovada isso. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente, principalmente pelo Marco Baltaglia, palmeirense libertário da Mancha Verde, hacker Ancap, dedo mindinho renegado pelo Lula. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo nossos vídeos aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, considere se inscrever aqui no canal, deixe o seu like. Pois bem, então, continuando, vocês sabem, a gente falou já sobre isso aqui, El Salvador decidiu que o Bitcoin é uma moeda também oficial do país. Veja, o dólar já é a moeda oficial de El Salvador, então vão ter duas moedas oficiais. Isso não é nada estranho, existem vários países que têm mais de uma moeda oficial. É lógico, qual que é a diferença nesse caso? É que o Bitcoin, sendo uma moeda oficial, ela acaba tendo o curso forçado, ou seja, ninguém pode recusar Bitcoin para fazer um negócio, se você fizer um negócio, você tem que aceitar aquela moeda, porque é a moeda do país. E, além disso, eventuais ganhos pela moeda ter se valorizado, não constituem ganhos de capital, porque, no final das contas, você está com a mesma moeda oficial. Então, você não tem que pagar imposto de renda sobre esse lucro, nem nenhum tipo de imposto em cima de ganhos de capital com o Bitcoin lá em El Salvador. Isso, lógico, está atraindo muita gente para lá, ficou uma coisa muito interessante. E, como eu falei para vocês, o principal aspecto que teria nesse tipo de coisa é justamente você atrair outros países a fazer a mesma coisa. E, particularmente, como eu também já avisei isso em outros vídeos, os países que mais se interessariam por esse tipo de coisa são os países que têm exatamente as moedas mais fracas, ou que já não têm moeda, como é o caso de El Salvador, que usa o dólar, o dólar americano, como moeda nacional. Eles já desistiram de ter moedas próprias. Aqui, todo papelzinho colorido, lastreado e honestidade de político é uma besteira, mas aqui na América Latina, vocês sabem, costuma ser uma besteira pior ainda. Então, já tem vários outros países adotando esse tipo de coisa. Então, por exemplo, El Salvador já adotou, o Paraguai parece que está a caminho também, e tem outros países aqui. Eles falam até do Brasil por conta do Fábio Osterman, que botou uma foto, não sei o que lá, e está dizendo que está querendo fazer esse tipo de lei aqui no Brasil. Mas daí pode ter também uma noção de que esses outros países que são citados aqui, a coisa toda está ainda incipiente, que é o caso do Brasil. Embora eu acredite que o Osterman queira mesmo que o Bitcoin vire uma moeda no Brasil, eu tenho pouca dúvida sobre se isso daí vai chegar ao final. Acho muito pouco provável que isso vá adiante por enquanto, tá? É aquilo que eu falo pra vocês. A grande vantagem do Bitcoin é justamente oferecer uma proteção, uma moeda estável, num lugar em que governos não conseguem manter a moeda estável, num mundo em que governos não conseguem manter a moeda estável. Evidentemente que no caso dos países que estão pior nesse aspecto, são os países que primeiro vão adotar essa coisa. Embora o Brasil não seja dos piores países em termos monetários na América Latina, também não é grandes coisas não. Ou seja, tem muita gente pior do que a gente. Argentina, Venezuela, tem uma turma aí que é bem pior. Mas, meu amigo, a gente não está muito longe dessa turma não, tá? E não se iludam. Então, eles têm falado também do México, da Argentina, um monte de político. E no final das contas, a pergunta do cara, a América Latina está adotando o Bitcoin? Eu acho que não é uma pergunta impossível de... Não é um fato impossível de acontecer. Como eu disse, o Bitcoin, a grande vantagem dele é justamente ser uma moeda forte. E o grande prejudicado ao adotar o Bitcoin é o governo. Por isso que eu acho que governos vão resistir muito a esse tipo de coisa. El Salvador foi realmente um ponto fora da curva. Equador é outro país que também usa o dólar, que em tese poderia, com uma certa facilidade, também usar o Bitcoin. Mas, tirando esses casos excepcionais que estão nessa situação, porque já quebraram no passado, a moeda nacional já foi para o saco no passado, os outros países da América Latina, todos os governos usam o expediente de imprimir dinheiro para pagar as contas. Brasil, inclusive. Isso causa a desvalorização da moeda. Porém, para o governo, isso é uma coisa positiva, porque o governo garante que ele consegue bancar as contas dele imprimindo dinheiro. Se você tira essa possibilidade, se você adota o Bitcoin como moeda nacional, o governo fica na situação de que se ele não tiver Bitcoin para pagar todo mundo no final do mês, ele não tem como pagar todo mundo. Ele não tem como criar, como imprimir Bitcoins do zero, como fazer as coisas do zero. Então, certamente, eu acho pouco provável que os grandes países aqui da América Latina, Estados Unidos, México, desculpa, Argentina, México, Brasil, enfim, adotem o Bitcoin tão cedo. Países menores, como Panamá, Paraguai, El Salvador e outros, talvez, pode ser que tenham essa... pode ser que consigam chegar lá. Eu não sei, no Paraguai, o pessoal que é do Paraguai aí, que assiste o meu canal, depois responde no comentário. É Guarani ainda a moeda lá, né? Ou também o Paraguai já adotou o dólar direto como moeda nacional. Eu não sei como é que está a situação no Paraguai. Eu lembro que na época que eu tive no Paraguai, fazendo compra em Cidade Leste, lógico, era meio que... eu nem vi Guarani. Para mim, achar moeda de Guarani naquela época, e já faz uns 10 anos isso, era difícil. Todo mundo usava real ou dólar para comprar as coisas lá. Não sei como está hoje. Enfim, e lógico, da mesma forma que isso causou um interesse de outros países, essa atitude de El Salvador de adotar o Bitcoin, causou o interesse de vários outros países de fazer a mesma coisa. O pessoal viu que gerou uma onda positiva, um negócio muito positivo para o país. Lógico, a esquerda não gostou. A esquerda, evidentemente, que não iria gostar. E ela não deve gostar mesmo. Porque, como eu falei para vocês, esse negócio de ganhar a eleição, pode ser que a esquerda continue ganhando a eleição aqui na América Latina por um bom tempo. Eu não tenho dúvida nenhuma que governos tendem à esquerda, que as eleições irem cada vez mais para a esquerda, é uma possibilidade. Agora, a arma da população, a forma como a população vai resistir a governos cada vez mais socialistas, é justamente se tornando independente do governo. É usando coisas como o Bitcoin. Se separando do governo, passando a tratar, a fazer comércio, a usar o livre mercado na internet, ignorando o governo de forma ampla e geral. É esse que vai ser o caminho. Governo indo para a esquerda, a população indo para a direita, e o governo cada vez com menos capacidade de taxar a população. E então, o professor da UNB aqui, que falou que devia prender o presidente de El Salvador, está falando, é, do ponto de vista da esquerda, meu amigo, realmente, é isso aí. Arranca a calcinha pela cabeça mesmo, porque é ruim para vocês isso. O cara falando aqui, David Decath, isso é uma loucura, é um crime contra a nação, esse presidente deveria ser impedido, imediatamente preso, irresponsabilidade, sem tamanho, não sei o que lá. Repara como o socialista se entrega, né? O que ele quer é controle. Porque querer uma moeda boa, a moeda é uma moeda boa, a moeda é forte, o bitcoin é uma moeda que tem escassez determinada pela matemática, não tem como ter mais bitcoins do que uma determinada quantidade. O que o cara quer é controle das finanças, porque ele sabe que essa é uma forma do governo expropriar a população. No final das contas, toda vez que o governo imprime dinheiro para pagar os funcionários, para pagar os amigos do governo, as empresas amigas do governo, no final das contas, ele está fazendo o quê? Ele está tirando o dinheiro da população através do imposto inflacionário e distribuindo para os amigos dele, para o pessoal que está no governo e os amigos do governo. Então, no final das contas, realmente, para o pessoal da esquerda, isso tem que ficar realmente uma coisa bem ruim. O cara está muito chateado, não sei o que lá, e ele reclamou também que o presidente de El Salvador mandou o exército invadir o parlamento, demitiu o Supremo inteiro. Eu não estou sabendo desse troço, não. Pelo que eu soube, pelo menos na questão do Supremo, foi constitucional o que ele fez lá. Não sei como é a constituição de El Salvador, não estou por dentro de quais foram os detalhes disso daí, mas pelo menos está se mostrando um cara com um pouco mais de vontade política do que Bolsonaro. Bolsonaro está indo um pouco mais adiante nessas coisas. Eu nunca fui a favor de usar exército para esse tipo de coisa, de invadir, mas se tem caminhos na constituição para fazer esse tipo de coisa, meu amigo, tem que fazer mesmo. O STF aqui no Brasil, a gente sabe que virou um reduto da esquerda. É a oposição, virou oposição ao STF. Então, realmente, é que aqui no Brasil a gente não tem caminhos pela constituição para fazer isso, mas seria ótimo se tivesse. No final das contas, querendo dizer que o Partido Novo está querendo associar o Partido Novo. É isso, associar o Partido Novo para essa porcaria mesmo, que, sinceramente, depois que o pessoal lá começou a falar o negócio de lockdown, ser favorável a lockdown, realmente não tem o que dizer. Bom, então aqui o cara está chorando que não sei o que é lá e tal, mas na notícia estão explicando que, na verdade, o efeito cantilon que a gente falou aqui, no final das contas, você tem uma vantagem muito grande para o país já adotar esse tipo de coisa. E, lógico, não foi só os esquerdistas aqui do Brasil arrancando a calcinha pela cabeça. O próprio Fundo Monetário Internacional também falou que, olha, é um negócio preocupante, não sei o que é lá, pode ter problemas econômicos ilegais com isso daí. E por que isso? Porque eles sabem que isso é uma preocupação de todos os governos do mundo. a partir do momento que alguns governos começarem a adotar o Bitcoin como moeda, ou seja, não proibirem mais as pessoas de adotar o Bitcoin, a tendência da população é começar a usar cada vez mais esse tipo de moeda e isso vai botar os demais países do mundo, os demais governos, numa posição delicada. Por quê? Porque a população de lá vai querer isso também. E os governos, como eu disse, não tem como atender, porque eles imprimem dinheiro para se manter. Se eles não puderem imprimir dinheiro, eles não têm como se manter. E isso é um problema que realmente vai afetar muitos países. O Fundo Monetário Internacional está criticando isso daí, está dizendo que tem problemas e coisa e tal, e que é esperado que eles fizessem esse tipo de coisa mesmo. Eu vi no último vídeo que eu falei disso, algumas pessoas falando assim, olha só, é ANCAP, mas está feliz porque o governo está autorizando o Bitcoin. Não, meu amigo, eu estou feliz pela adoção do Bitcoin até por governos. É o meu ponto, é o que eu falo sempre aqui. O Bitcoin vai ser usado não pelo ponto ideológico. Eu estou usando o Bitcoin ideologicamente já há bastante tempo. Mas não é isso que vai fazer a adoção do Bitcoin. O Bitcoin vai ser adotado no mundo todo quando as pessoas perceberem que ele é melhor do que o que elas têm hoje. E um país adotando o Bitcoin é sim uma coisa positiva para a liberdade por conta disso, porque isso ajuda. Só essa notícia estar circulando desse jeito em tantos lugares, já está trazendo um monte de gente para entender a ideia do Bitcoin, entender o que ele significa. Mesmo quando o pessoal critica o Bitcoin, é uma coisa positiva porque leva a mensagem para um monte de gente. E é lógico que o FMI não gostou, o FMI está avisando que, ah não, o El Salvador pediu um empréstimo de um bilhão para o FMI, não sei o que lá, e olha, a gente não está gostando disso daí não. Enfim, vamos ver se o presidente consegue manter esse troço dele, porque, de fato, o FMI tem um poder muito grande. Não seria surpreendente se o resto do mundo desse um jeito de enquadrar El Salvador, até para evitar que outros países façam a mesma coisa. Os outros países do mundo estão muito preocupados com isso, então pode ser que aconteça isso mesmo, pode ser que o FMI dê uma enquadrada forte lá em El Salvador, a pedido dos demais países, para evitar que isso vire uma coisa em cascata. Vamos ver até onde vai, né? E, como sempre, aquela briga que eles falam, sempre aquela questão da mineração, de gastar energia elétrica, que a gente já explicou aqui que é uma besteira, que não tem isso, que o Bitcoin não gasta energia demais, ele gasta a energia necessária para cumprir a função dele. Não tem como gastar menos do que isso. É uma ilusão esse papo de que ele desperdiça energia. Até porque, se você olhar o sistema bancário atual, gasta muito mais energia que o Bitcoin. Se for para escolher entre uma coisa e outra, eu sugiro acabar com todo o sistema bancário atual, com todos os bancos centrais, todo o dinheiro do mundo e deixar o Bitcoin. Então, muito melhor em termos de energia, né? Mas, de qualquer forma, o El Salvador tem uma arma que é muito boa lá, similar à da Islândia, que é, eles têm muita energia térmica, né? A região ali tem muitos vulcões, então eles têm uma energia térmica muito grande, e isso pode ser usado para minerar Bitcoin. É uma coisa excelente que eles possam fazer isso. Eu não sei como é que é o preço da energia em El Salvador, confesso que eu não conheço a economia de lá em grandes detalhes, mas, de qualquer forma, ter fontes renováveis como a energia térmica é uma coisa excelente, realmente, não tenha dúvida. Energia geotérmica é uma coisa que nós não temos no Brasil, mas os países que têm esse tipo de possibilidade, realmente, é uma ótima fonte de energia elétrica, né? E, finalmente, tem uma outra reportagem grande aqui no Globo sobre o Bitcoin, que eu achei bem interessante, que saiu ontem também, falando sobre a questão de quem é quem é a nova moeda, e aí falando um monte de críticas, né? Que teve gente dizendo que é criticando, é uma moeda de merda, não sei o que lá. O Warren Buffett disse que não gostou, o Trump falou também que é um esquema de pirâmide, não sei o que lá. Meu amigo, quanto mais desses grandes investidores e pessoal da elite financeira e política do mundo, criticar Bitcoin, melhor pra mim, sinceramente. Trump só mostra que não entendeu o que é o Bitcoin e não tem problema nenhum. Porque é o que eu falei pra vocês, não importa esse negócio de presidente, quem vai ser o próximo presidente, isso vai ter cada vez menos importância daqui pra frente. É só natural que o Estado vá tendendo cada vez mais pra esquerda, mas, no final das contas, o importante é você se proteger do Estado. Deixa o Estado pra lá, esquece essa coisa, busque trabalho, busque ocupação, faça coisas que dependam o mínimo possível do Estado. E as criptomoedas estão trazendo cada vez mais oportunidades nesse sentido. No final das contas, meu amigo, essa que é a beleza da coisa. O Globo pode ter feito uma reportagem aqui com um monte de coisa, mas ele falou o básico mais importante do Bitcoin. Ninguém tem controle das criptomoedas. Eu diria do Bitcoin, com certeza. As outras criptomoedas, se você olhar por aí, tem algumas que têm realmente figuras bem destacadas como dono da moeda. E isso é uma coisa que me deixa preocupado. Ver o Vitalik Buterin lá no Ethereum e outras criptomoedas que têm nomes muito fortes por trás dela. Isso é uma coisa que me preocupa. Mas o Bitcoin, é claro, nenhum governo, nenhum banco central, nenhuma empresa. Então eles seguem dizendo aqui que, por exemplo, o cara do Jack Dorsey, do Twitter, que embora seja um esquerdista, é um cara ligado em tecnologia e ele falou aqui que, olha só, segundo ele, ele acredita que a tendência é que as criptomoedas vão mudar o mundo da mesma forma que a internet mudou. E eu acho que nisso ele está certo. E veja, eu critico muito o pessoal da esquerda, acho mesmo que eles fazem muita besteira, critico o Jack Dorsey, principalmente pela questão da censura, pela ideia dele de que liberdade de expressão tem que ser limitada, tem que ter algum limite. Isso não tem. A ética libertária garante, a liberdade de expressão tem que ser absoluta. Mas é um fato que, nesse ponto, ele está certo. Ele está falando absolutamente o correto aqui. Inclusive, ele tem algumas iniciativas muito interessantes em termos de criptomoedas. E é isso daí, galera. É o que eu estou falando. O governo vai importar cada vez menos. Presta atenção muito mais nas criptomoedas do que nos governos. E o fato de um governo ter aceito uma criptomoeda como moeda oficial só mostra a primeira situação de capitulação de um governo para as criptomoedas. Vão haver muitas outras. Vai ter reação. O FMI não vai deixar ser fácil, não. Vai ter volta nisso aqui. Mas pode ter certeza, o futuro não tem jeito, não tem alternativa. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps-ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.